oi galera é o felipe e hoje eu estou infelizmente sozinho mas no próximo vídeo eu não vou estar sozinho então, hoje vai ser um vídeo de Brawl Stars como vocês estão vendo faz mais do que sentido porque eu estou no jogo um dia meu canal vai ser bom eu não vou desistir e vou conseguir virar antes de ir para cima daí eu vou pegar essa caixinha aqui eu vou virar o autêntico da vida dupla zezaza moitinha zezaz LEGO Moitinha, zé 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 moitinha, zé 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 moitinha. Eu estou regravando esse vídeo porque o outro vídeo não deu certo, mas eu fiquei fazendo pra não ficar sem vídeo. Foi de chique fight, mas como não deu certo, eu vou ver, talvez amanhã eu faça alguma coisa e eu gravo um vídeo. Tchau, tchau. Nossa, bibi, mano. Tá, não vou perder troféu até agora, né? Até agora eu ganhei sete troféus, né? Se é 4 mais 3 5, 6, 7 É, tá só 3 O que que eu Cegamente Mano Eu vou matar só porque eu tô perto dele Só porque eu não tenho E eu tô perto de ganhar Mas eu não tenho Então eu quero acabar com ele Porque eu tô com inveja É isso mesmo, tô com inveja Vou admitir Admitir um monte de pessoa Que eu tô com inveja Eu tô com se puder um vejo Não Não tem Um Eugênio aqui Não, não tem não Não tem Eugênio na partida não Não tem Eugênio na partida não Mano Que injustiça Mas que injustiça Não tem não Eu tô com inveja Mas que nem Sai de perto Voltei ao sétimo Lembrando, se eu perder foi a internet Foi a internet Eu só preciso Ganhar quatro troféus Para os três muitos anos setenta Só quatro troféus Eles não deixam eu vencer Eu vou apelar O cara foi inteligente Mais ou menos 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 Nossa, estou falando mais ou menos Há quanto tempo Ah 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 Claro que estão escutando Felipe Amém Com certeza Amém O que é isso? sei o que seria de mim e eu me tinha isso e ah parede o Felipe eu tava falando eu vou ficar aqui com a burra daí ele pegou o super tá, não subi tanto troféu hoje mas não mas não tá esse foi o vídeo pessoal adeus falou e fui